Olá amigos, hoje eu vou falar do Samsung Galaxy J6. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês, inicialmente, eu vou mostrar para vocês o modelo do aparelho. Olha aí que beleza, ele tem toda essa tela bonita, ele é aquele modelo mais atual, da onde que ele é, eu vou deixar escrito, mas da onde que ele é mais comprido e mais estreito. Dessa forma, você tem uma pegada melhor no aparelho. Interessante vocês saberem também que o aparelho vem com a sua tela infinita e tem esse modelo anatômico, que eu falo, encurvados nas laterais aqui, olha aí, dando uma lembrada dos celulares mais premiums. Ele tem aí, na traseira dele, ele tem esse logo Samsung aqui, bem interessante, ele é afundada e lisa, no entanto, a parte traseira dele é como se fosse um preto meio que fosfo. Mesmo que aparenta ser de metal, ele é todo em plástico aqui, tanto na traseira e nas laterais, mas não deixa de ser bonito, é bem bonito, as entradas aqui para ele é separado e isso dá mais vantagem, que ele tem um lugar para colocar os seus dois chips e o seu cartão de memória, que aí estende até 256GB, se eu não me engano. Mas isso aí vamos deixar mais para frente para falar sobre as configurações do aparelho. Estamos falando sobre a beleza dele, ele, igual a maioria do Samsung, ele tem aqui em volta da câmera, que é uma câmera boa, por sinal, mas não está na hora de falar sobre isso, ele tem um leve cromo em volta da câmera, deixando o celular mais bonito, mais interessante. Aqui ao lado temos o flash e aqui impressão digital, bem interessante e bem legal também. Aqui na parte da frente temos aqui a câmera digital, você vê que o celular fica bonito, as extremidades da tela chegam mais próximo às bordas, deixando com que o celular realmente pareça com o celular mais premium, vocês podem perceber que os celulares mais top de linha, não todos, mas alguns, tem a traseira de vidro, esse não tem, mas tem os seus prós e contras sobre a traseira de vidro. O primeiro detalhe que eu deixo bem claro é que o prós é que fica muito bonito mesmo e o contra, se você não estiver utilizando de uma capinha, é perigoso que escorregue. E aqui em cima, em vez da saída de som ficar aqui, ela fica na lateral do aparelho, ela fica aqui em cima disso, exatamente aqui. Assim, para alguns vai ser bom e para alguns não, isso depende de cada pessoa. No meu caso, eu faço, eu jogo tranquilo, né? Se eu fosse jogar o aparelho, eu jogo tranquilo e não influencia da saída de som ser aqui em cima. Belezinha? Interessante que aqui temos o LED, temos um estabilizador bem aqui na próxima, aqui, tem todas as coisas que eu vou deixar mais para frente para falar e realmente ele é um belo aparelho. Tem diversas cores, se eu não me engano, em som 3, que eu vou deixar aí em cima escrito, mas o que eu achei mais interessante é a prata e gostei também da preta. Primeiro, aqui não tem como ele ser um de entrada, isso não tem jeito, porque geralmente os de entrada, eles têm um básico do básico e aqui a gente encontra um pouco além, então realmente ele é um intermediário. Vou falar algumas coisas aqui rápidas para vocês terem certeza realmente se ele é um intermediário. Olha aí, ele tem o display infinito, ele conta aí com a TV digital. Vamos testar essa TV digital, vamos colocar aqui. Então aqui, vamos achar a TV digital logo aqui. Eu acho interessante falar sobre isso, porque ele precisa da anteninha para fazer o encaixe da antena digital. Então aí você consegue, você encaixa a anteninha e aí está o aparelho com, ok? Com a antena, com a antena e a TV. Já pegamos aqui um programinha de TV qualquer e esporadicamente e aí vamos expandir essa tela para todo o aparelho apertando o ícone aqui do lado. Então ele pega, sim, ele pega a TV de boa. A altura, deixa eu ver se eu encontro em outro canal aqui, mais interessante. Aí vamos achar, vamos aumentar para vocês escutarem a altura da TV, se realmente é boa ou se é. E aí vai, 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 vamos colocar aqui o comentário. Beleza, é isso aí. Pega até que legal, o som da TV é alto, o som do aparelho não é aquele som mais alto possível, mas é um som, né? Dá para umas 4, 5 pessoas escutarem tranquilamente e se estiver aí preso no engarrafamento. Se você estiver preso no engarrafamento, você com certeza vai conseguir ver a TV. Jesus. Beleza. Então, o som. Abaixar aqui, vocês perceberam o detalhe? Depois eu vou comentar o detalhe bem interessante desse aparelho. Agora eu abaixei aqui, mas vamos supor que a gente temos que... Deixa eu baixar aqui, vamos focar só na tela da TV. E aí você está vendo em pé, então você sabe o que você pode fazer, como a tela gira e você consiga ver em toda a extensão da sua tela, a tela infinita, a tela maior. Você pode também fazer esse detalhe aqui, você quer mexer em outro lugar, então você aperta um certo botão e você pode mexer nas suas outras ferramentas aqui, tranquilo, enquanto a TV continua passando. Ou seja, você não perde nada que esteja passando. Eu dividi a tela tranquilamente, isso é bem interessante. Agora eu vou tirar a TV. Bom, eu queria falar também sobre o fone de ouvido dele, que eu também achei bem interessante, o fone de ouvido dele, da onde que tem uma altura até que boa. Mas ele não é aquele fone que encaixa, top e tal, que tem um todo, mas é um bom fone. Me surpreendeu bastante e o som achei bem tranquilo. Bom, gostei do fone. Outro detalhe bem interessante que vemos aqui, nesse caso, precisamos de adaptar o fone de ouvido. Outro detalhe bem interessante que vemos aqui. Outro detalhe bem interessante. Sobre a foto, as fotos do aparelho Bem interessante, e o que eu achei das fotos do aparelho Simplesmente me surpreendeu por esse tipo de aparelho Fiquei bem surpreendido com as fotos e também com os vídeos Ele é um aparelho que filma em Full HD Ele é um aparelho HD Ele tem o seu display infinito Ele tem a TV digital E ele tem 32GB de memória interna É um aparelho, ele tem sua tela Super AMOLED Que faz uma diferença, que você consegue enxergar Você vai trazer o preto, mais preto E vai trazer economia Talvez algumas cores mais vivas para o seu aparelho Bem interessante, bem legal Tem alguns aplicativos legais que já vem com o aparelho E aí você consegue mudar o fundo de tela e etc Bem interessante, mas isso aí é de você e de cada um Ele tem alguns apps bem interessantes E conta aí com vários, com alguns recursos Inclusive na câmera, que eu acho bem interessante A câmera, deixando bem claro que eu achei confortável Que diferente de alguns que é na lateral Eu achei confortável a impressão digital dele atrás E agora aqui, vamos aqui para a câmera A câmera dele é boa, tem até um bom estabilizador Não é aquela câmera mais poderosa que tem Mas é uma câmera que me surpreendeu Em comparativos de alguns intermediários E até alguns intermediários primos Me surpreendeu bastante Eu gostei da câmera, bem interessante E tem vários recursos aí Que traz aí, bem interessante Você pode escolher Na hora ali de uma foto Qual tipo de foto você deseja Tem vários recursos, tanto quanto na câmera Logicamente, se fazer comparação com outros aparelhos aí Intermediários, primos, vai ter mais recursos Mas essa câmera trouxe bastante estabilidade E eu até que gostei bastante dela Esses detalhes Bom, é uma das últimas tecnologias aí empregada Que é a Super AMOLED E também temos impressão digital no aparelho Ele tem flash na frente e atrás Que está estabilizando Ele vem com Android 8 Bem interessante E outra coisa bem legal Que eu acho Que ele vem com processador de 8-code 1,6 GHz Não é o Snapdragon Mas é o próprio da Samsung Eu posso deixar o nome escrito Para vocês ficarem mais Por dentro O tamanho da tela é 5,6 polegadas Maior que bastante Até um tamanho muito bom Que dê uma pegada boa Você consegue divertir com o aparelho Bem interessante E ele traz bastantes recursos Deixando bem claro Que todos os jogos que eu testei Não deu no engasgo Alguns eu tive audácia De colocar no Ultra Só para ver a potência desse aparelho E realmente Ele entregou ótimos resultados Então vamos ver aí Tchau 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 Ele também tem um recurso bem interessante Uma coisa dele Que ele consegue Vamos supor Você pode ter duas contas De WhatsApp Ou demais fatores No mesmo aparelho Isso é bem interessante Poder com ele Mexer com ele Bastante Mesmo com várias coisas abertas Aqui temos o rádio Aberto TV E etc E não mostrou nenhum engasgo Não visivelmente Que eu tenha percebido Eu gostei bastante Eu achei ele ágil Ele é um bom aparelho Realmente Nas minhas considerações finais Eu vou lembrar desse detalhe Bom E agora O veredito final Será se realmente O que eu achei do aparelho Bom Essa deixando bem claro Que essa é a minha opinião Eu achei que é um ótimo aparelho Sendo um intermediário Para mim No meu ponto de vista Ele é um intermediário premium Apesar dele não ter A capa aí Traseira Com o vidro Que para mim Depende Porque realmente Se você for utilizar uma capa Ou qualquer aparelho Você vai Traz Vai precisar De colocar uma capinha Porque a capa de vidro Acaba sendo escorregadia Bom Nos aparelhos Que eu testei No entanto Ele tem A frontal dele É muito bonita Até a traseira Também Gostei bastante Até aí Temos toda essa traseira Bonita De modelo Que eu achei Bastante interessante Bem legal E não faz feio A potência do aparelho O conjunto interno Todo dele Eu achei bem interessante Eu acho que sim Vendo em vista Que ele tem O 8-core Que ele é expansivo Até mais de 200 GB E ele Traz aí Uma TV digital Ele filma Em Full HD Ele poderia trazer Um pouco mais De recursos Mas na minha opinião Ele aí Acabaria saindo E aí Ia ficar Como top de linha Eu achei bem interessante Algumas coisas A tela dele Sendo AMOLED Ele conseguindo fazer Isso é Uma coisa Que eu tenho Que deixar bem claro Que eu consegui Ficar com ele Tranquilamente Um dia O aparelho Nesse sentido Ele tem Dois de RAM Que ou alguns Que brigam com ele Também Tem aí Os seus 1,5 Alguns 2 Alguns 3 Mas de qualquer forma Em questão de jogos Que eu acho bem interessante Importante Que um aparelho Consiga aí Rodar Todos os jogos Tranquilamente Testei os jogos Todos E rodou de boa Se você tem alguma dica De algum jogo Especial Que você queira ver Rodando nele Talvez eu possa Fazer mais testes Mas é um aparelho bom Não vou falar aí Que Que traz uma ótima Qualidade De imagem Mas é uma Na minha visão É uma ótima Imagem também Né Logicamente Que eu não vou fazer A comparação Porque eu acho Até boba Você chegar E fazer uma comparação Desse Com os mais Topos de linha Premium Porque aí Não faz muito sentido Porque agora Está trazendo aí Uns de 4 De memória RAM 6 E aí Mas de qualquer forma Pelo preço Que ele está chegando A ficar aí Que varia De 700 reais A Você encontra aí De 700 800 E ou até mesmo 1200 ainda Né Consegue Achar preços Mais em conta Se você achar Preço Mais baixo Parabéns Você está Com certeza Levando um ótimo Aparelho Com o melhor Custo-benefício Eu achei ele Bem interessante Eu já deixei bem claro Que eu gosto Desses aparelhos Intermediários Que eles Vêm trazendo De tudo Um pouco Mesmo Então Esses aqui Por exemplo Esse aparelho Eu gostei Bastante Que ele traz Bastante Diversidade Então Você consegue Fazer Boas fotos Consegue Vê 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 Uma TV Consegue Jogar Jogos Tranquilamente Consegue Rodar Todos Os seus Apps Consegue Mexer Nas suas Redes Sociais E o que Falta O que Falta Nesse Aparelho O que Falta Exatamente Isso Vamos ver Muitos Não falaram E agora Eu tenho Que falar E deixei Por último Que eu achei Bem interessante Lógico Que ninguém Vai colocar A mão No fogo Mas eu Vou falar Que esse Aparelho É Resistente A água É Fiz os Testes De resistência A água E isso Faz com que Esse aparelho Acabe Esmagando Alguns Dos termos E acaba Assim Premium É Agora Detalhe Bem importante É que Ele é Resistente A respingos D'água Não é Para submergir Ele Embaixo D'água Ele não É feito Para isso E ele não Vai aguentar O trângulo Mas eu Venha ver Fiz Muitas Pesquisas E muitas Pessoas Estão Por conta Própria Estão Submergindo Esse aparelho E não Está dando Problema Até em Tanto Mas Eu fiz Os testes E vi Que ele Aguenta Vamos supor Eu fiz O teste De Se você For Colocar Ele Choveu Forte E você Saiu Para fazer Suas fotos Maravilhosas Que tem Da natureza E você Esbarrou Num galho Lotado De água E a água Bateu Nele E encheu E não Pega Nada Com ele Numa Chuva Fina Não Não Vai Pegar Nada Com ele Você Chegar E sem Querer O seu Celular Você Está Mexendo No banheiro Na pia da cozinha Interessa E o seu Celular Vai Cair E Vai Para Debaixo Da Torneira E você Tira Ele Rápido Ele É Feito Para Aguentar Isso Então Se Ele É Um Celular Que É Resistente A Água Também Ou Seja Ele É Um Celular Intermediário Premium E No Algum Ponto De Vista Alguns Fatores Importantes Que Só Você Vai Poder Responder Ele Acaba Sendo Um Premium Exatamente Um Topo De Linha É Isso Que Agora Vai Lá Porque Alguns Topos De Linha Não Tem Esse Recurso Que É A Resistente A Respingos Água E Também Não Tem TV E Não Tem Vários Outros Fatores Então Depende De Você O Que Para Você É Importante Não Fica Pensando O Os Outros Falam Ah O Celular É Um Intermediário É De Entrada Tal Quando Você Pega Um Aparelho Você Tem Que Buscar O Que Para Você É Importante E Que Para Você Faz A Diferença E Aí Ele Vai Ser Para Você O Que Você Deseja Exatamente Bom Esse Celular Que É Um Ótimo Aparelho E Realmente Eu Recomendo Então Se Vocês Gostaram Desse Vídeo Que É Mais Vídeo Como Esse Lá E Do Jorinha Se Inscreva Compartilhe Que Vai Fazer Toda Diferença Deixe O Sino Ligado Obrigado Fiquem Com Deus E Até A Próxima Oh Mas É Bonitão Esse É Fui Tchau 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 Tchau